Atenção Atenção Há menos de 5 minutos E o camisal 37 consegue de pôr a igualdade no marcador aos 77 minutos do jogo Tanto insistiram que finalmente conseguimos chegar ao gol do Anadia Aponta o golo da igualdade Pouco mais de 10 minutos dos 90 Pedro Júnior Spread a partir Jack sopa Pio Júnior A espera do Apenas o árbitro João Matos para avançar Na baliza está Diogo Almeida, avança Pio, atenção e marca, está feito o primeiro para o Ana Dias, está em vantagem novamente Pio Júnior, tal como tinha acontecido na última jornada, de grande finalidade, é a próxima vez da marca de penalti que Pio Júnior, atenta a sua equipa no marcador, sendo que na última jornada o resultado não sofreu mais qualquer alteração. E aí Passando para Hélder Castro Encontra ali Pio Júnior Em Pereira, os dois jogadores Aí está Anivaldo Vai ali no ataque para Pio Júnior Já com dois homens ali na pressão, ainda Pio Júnior A tentativa de resposta do Ana Dias já demorou algum tempo Pio Júnior A equipa de Gaia que procura chegar à igualdade ainda antes do intervalo aqui na Ana Dias Pio Júnior, muito bem aguentar a carga, um jogador muito pressante fisicamente, um dos aspectos para o futebol Agora a colega Tiago Melo, agora chegar a Nuno Pereira Pio Júnior para Leandro Barco Novo árbitro Luís Máximo para o Ana Dias Cruzamento Pio Júnior Atenção a... Atenção a... Vou pormenar agora nesta saída de bola para Pedro Sancho Apoio direto de Pio Júnior Vai avançar agora... Há um cruzamento, afasta Pio Júnior Tocar ali curtinho para Zé Lopes Trabalha o médio defensivo do Ana Dias Pio Júnior a receber de Fausto Esteve na Liga de Relação ao serviço do Estoril Para quem acompanhou essa primeira temporada da Liga de Relação deve lembrar-se disso Atenção a Nuno Pereira Só por alguma infelicidade e alguma incapacidade também Tem responsabilidades nisso Ainda não marcou Pio Júnior agora há bom trabalho Vai tentar ganhar espaço O cruzamento contra Caio Senna Tento para o Ana Dias É Tâmbulo Monteiro Dança o Pio Júnior Muito bem Pio Júnior A lançar um jogo de ponta de lança da equipa do Canelas Pio Júnior a aguentar a carga Realidade É sempre para ele que quando há um pouco mais de espaço Tenta o desequilíbrio na formação da Dias Este era o final da primeira parte Portanto agora não é a altura de sair curto Bate o Manuel Gama Bonitinho para Pio Júnior Portanto é que Borges Pio Júnior Há falta Falta dos íditos Atenção a Pio Júnior Com dois adversários pela frente Liberta Pio Júnior Atenção a Pio Júnior